Bem-vindos ao Admira-te, o podcast da Liga BPI, eu sou Marta Casaca, comigo Ana Teixeira e hoje, neste 14º episódio, temos apenas uma convidada, mas de grande impacto no futebol feminino, portanto vocês vão gostar de ver e ouvir esta nossa convidada. E para hoje, Ana, o que é que nós temos planeado? É verdade, hoje deixamos o futebol que ninguém vê, porque precisamos desses minutinhos para dar palco aqui à nossa convidada, mas temos três temas importantes, uma carreira a diferentes paragens, e já lá vamos, a missão do futebol feminino e os novos formatos competitivos que vamos ter daqui para a frente. É, e com isto, damos as boas-vindas à nossa convidada de hoje, a professora Mónica Jorge. Muito obrigada por estar aqui hoje connosco. Olá, bom dia, eu é que agradeço o convite por estar presente no vosso podcast, o podcast da Liga BPI, sendo o 14º, não é? Portanto, com algum sucesso, e aqui estou eu para falarmos um bocadinho. Obrigada por ter vindo, é um privilégio tê-la aqui connosco, e vamos começar. É isso, vamos começar aqui. Sem perder tempo. Exatamente, começamos aqui, não é? Pelo início, a professora Mónica Jorge que começou na rua, não é? Com todas as meninas, a brincar, não é? Com jogar à bola, depois assim um bocadinho mais profissional em Coimbra, não é? Ali uma paragem por Coimbra, depois foi estudar desporto, tornou-se, não é, professora no desporto, exatamente, depois passou também por cargos de selecionadora. Sim, como treinadora primeiro assistente, depois selecionadora bastante jovem para a altura e depois como diretora com o convite do nosso presidente. Exatamente, cargos de desfia agora na direcção da Futebol Portuguesa de Futebol e também membro do Comitê de Futebol Feminino na UEFA, portanto. Há algum tempo. Exatamente, portanto, como é que se chega aqui, é logo a pensar nisto tudo que se prepara uma carreira? Não, olha, nunca pensei, nem nunca tinha pensado vir a selecionadora nacional aos 27, 28, 29 anos, portanto, mais ou menos por aí. Não, foi uma escolha de desporto, que era uma das coisas que gostava bastante fazer quando era criança. era muito dedicada com os primos, portanto, muitos rapazes à nossa volta, muito vida de brincadeiras de convívio com os primos e os rapazes e depois o desporto veio logo por um gosto, não é, especial. Depois pratiquei várias modalidades, inclusive futsal, nunca cheguei a praticar futebol e acabei por ter aquele sonho de ser professora de educação física, que eu acho que todas as minhas, pelo menos na minha geração, eram as primeiras pessoas que gostavam eram as pessoas de educação física, porque queríamos ser iguais e, portanto. Mas depois acabei por entrar na Faculdade de Desporto de Rio Maior e, na altura, fiquei dividida entre condição física, que era uma área também que gostava muito de ginásios e, portanto, também tinha praticado a alterofilia, mas a outra parte, portanto, que era o auto-rendimento mesmo logo a portanto de futebol. Era um curso inovador, na altura, entrava-se e escolhia-se logo e estudava-se logo futebol desde o primeiro ano do curso, mas alguém, na altura, me fez prevalecer pelo lado do futebol e eu também gostava bastante, já convivia com futebol desde muito cedo com o meu pai, com ver os jogos da Académica, portanto, a Briosa, com essa ligação muito forte, emocional, da Briosa, que era sempre um clube com uma atmosfera muito, uma envolvência muito grande à volta dos estudantes, à volta daquela zona do Calhabé. Portanto, mas isto marcou-me também, portanto, acabei por gostar muito de jogar futebol de rua, joguei, inclusive, futebol, porque não tinha hipótese de jogar futebol na zona onde vivia, portanto, não havia, nem havia equipas tão perto que pudesse permitir, então o mais fácil era jogar futebol, nos pavilhões tinham acabado por acontecer o futebol, com o boom também dos pavilhões que acabaram por acontecer nos anos 90, 80, 90, portanto, acabei por jogar. E pronto, e depois, entretanto, a escolha do futebol, sendo a única, na altura, na única aluna também do curso, com vários colegas, mas sendo a única mulher, pronto, e depois acabei por estagiar na Federação, ter o privilégio de estagiar, fazer um estágio de seis meses, ao mesmo tempo estava a estagiar numa equipa masculina de rapazes, fiz essa dupla, duplo estágio, e depois a Federação foi-me convidando para ficar, trabalhei com dois selecionadores, depois, entretanto, nesta história toda aparece o nosso presidente, Fernando Gomes, que se quer candidatar a uma Federação Portuguesa de Futebol, mas que acha e que tem a coragem de convidar uma mulher para, pela primeira vez, estar no seu programa executivo. E eu achei que isso era uma oportunidade única também, já o era, como, por estar durante sete anos na Federação Portuguesa como treinadora assistente e depois cinco como selecionadora, mas a partir daquele momento em que sentes que há algo que falta de maior e alguma referência, porque era difícil até para as nossas jogadoras poder sonhar algo, ser algo no futebol, achei que era muito importante aquele convite a todos os níveis, e mesmo deixando a parte técnica um bocadinho para trás, mas que esse salto tinha que ser dado, e arrisquei, como arrisquei quando fui selecionadora, portanto, o convite... É para alimentar, não é? Muito cedo, portanto, achei que na altura como selecionadora era importante ser selecionadora jovem e ser mulher, apesar de já tínhamos tido uma selecionadora, a professora Graça Simões, mas achei que era um momento que tinha sido, que era bom e era positivo, uma nova geração, uma dinâmica diferente como selecionadora, achei que ao fim de cinco anos era também uma inovação poder marcar a nossa geração sendo uma diretora executiva pela primeira vez numa Federação Portuguesa de Futebol, com a representatividade que tem em todas as federações no país. E a coragem foi do nosso Presidente e depois tudo envolveu, porque aceitamos o risco, sabíamos que podia ganhar ou não as eleições, acabou por ganhar, e a partir daí tudo se modifica. Sim, a sua carreira acaba por ser reconhecida na maioria pelo contributo que dá ao futebol no feminino, mas em que momento, nestes pequenos, grandes momentos que nos contou até agora, é que percebeu que o futebol ia fazer parte de si, da sua carreira, para sempre? No momento em que... Eu ainda estava na faculdade, ainda não estava bem, não conhecia bem o processo de seleções nacionais, eu estudava futebol, mas estava muito que a vertente do lado masculino, até que surge a oportunidade de estagiar na Federação, na seleção à feminina, que só era a única que existia, e eu desconhecia totalmente, não tinha qualquer, por terem a noção, que não havia nada, não havia publicidade nenhuma, portanto nem se sabia que existia uma seleção feminina. Eu contei isto como é. Eu tive essa possibilidade, e precisava na altura de uma treinadora adjunta, que eu na altura até era para ir trabalhar com a professora Graça Simões, a professora depois acabou por sair, e entrou o professor Nuno, e acabei por trabalhar com o professor Nuno como estagiária. Mas havia um total desconhecimento, eu não o conhecia, e estava a estudar futebol. Até que me levei a um choque, assim, que cheguei à Federação, à casa-mãe, e vi que só havia uma seleção nacional, que era totalmente desconhecida. Comparativamente ao masculino na altura, que tinha quantas? Tinha o número dos totais, a estrutura toda. Era a única equipa. Era a única equipa, e ele sabia que, não se sabia se era comigo, mas que havia muito a fazer para dar um bocadinho de conforto de futuro e dignidade àquelas jogadoras que estavam a fazer um esforço enorme para representar a sua seleção ao mesmo tempo que trabalhavam, ou que eram estudantes, e que sim, que se calhar eu tinha uma missão, eu e outras pessoas que se envolviam, mas se calhar mais eu que como treinadora assistente, e depois como selecionadora tinha uma missão muito forte, que era se calhar provocar uma evolução maior na modalidade. E sabia que essa era uma das minhas missões, e se calhar no seguimento desta missão, quando surgiu o convite do nosso presidente, mesmo com os riscos de saber se se ganhavam ou não as eleições, mas eu assumi, porque sabia que era fazer parte outra vez dessa missão, porque quando eu cheguei a uma seleção nacional A, as jogadoras nem sequer lhes era permitido sonhar ter uma carreira no futebol pós-carreira, nem sequer lhes era permitido, porque não havia, não existia, portanto. A partir do momento em que abro essa porta como selecionadora jovem à frente de uma equipa, e depois abro como mulher e abro outra porta como diretora, elas a partir do momento olham para isto como uma grande oportunidade. E depois há uma reeducação também nestas crianças que nós conhecemos desde os 15, a 6, a 7 anos, que sim, é possível, basta ter conhecimento, se vocês estudarem, que as portas estão a ser construídas e abertas para vocês. E a partir disso, sabemos que essa nossa missão é essa, e é muito forte. E a partir daí, acho que foi mais como treinadora assistente, sabia que havia um longo caminho pela frente, e que se calhar eu poderia ter um papel ou não importante nesse processo. Mas assumiu essa responsabilidade? Assumi muitas vezes essa responsabilidade, até demais, e nós assumimos esse lado. Há um momento em que tu és selecionador, há um momento em que vais à televisão e começam a convidar para falar sobre futebol feminino, isso é um, fica-te incumbido uma grande responsabilidade para, e por muito que isso às vezes tenha coisas boas e coisas más, e há sempre um forte movimento que te apoia e que te dá alguma força, e depois há sempre um movimento que te puxa para trás e que te desconstrói. E tenta-te construir, porque tu tens uma ideologia, tens uma forma de estar diferenciada, até à qual se era vivida, e normalmente isso choca um bocadinho as coisas. E escolhe-se um caminho diferente, não é? Aquilo não era, aquilo era um caminho... Eu não sei se era diferente ou não, mas era uma escolha de caminho que sabíamos que para elas um dia chegarem ao Mundial, a uma fase final, a um fase... Já lá vamos, já lá vamos. Na Europa, elas tinham que ser reeducadas com os valores certos, um valor de respeito pelo próximo e de respeito pela próxima, e com os valores certos de uma crença muito grande para um dia lá chegar, e felizmente aconteceu. Mas como é que se, ou seja, chegar a esse ponto e acaba por ver, identificar vários momentos ou várias coisas onde tem que se trabalhar, não é? Como é que foi o começar por onde, ou seja... Não, para já há uma adaptação que se tem que ter muito forte, há uma federação que estava na altura ainda, como eu estava como treinadora assistente, que é uma federação que era liderada por outra pessoa e, portanto, tinha a sua forma de estar, eu tinha que respeitar isso mesmo, então tinha que me adaptar e tentar convencer toda a gente que estava à minha volta, por muito com uma cultura diferenciada da nossa e, portanto, não olhavam para o futebol feminino como se olha agora, e tentar convencê-los quais eram os caminhos certos. Muitas das vezes não era difícil tentar convencer e como eu não podia ir diretamente às vezes à questão eu tinha que andar às curvas, portanto, mas conseguia-se e o meu objetivo era não, está feito e conseguíamos estruturar uma liga melhor, que na altura já tínhamos uma liga com 10 equipas, portanto, tudo isto era feito com muita dificuldade. Vamos falar de que ano, só para contextualizar? Estamos a falar 2007, 2008, 2009, portanto, na altura em que mudámos um bocadinho ali também a liga para 10 equipas, não tinha os nomes sonantes que tinham, portanto, mas era um caminho que se fazia dentro das nossas limitações e dentro do quadro difícil que se apresentava na altura, até que se conseguiu também levar a final da taça, por exemplo, Portugal para o estádio do Jamor e essa foi outra vitória nossa e, portanto, uma crença que era muito forte da nossa parte e tem que se convencer, as pessoas tomavam a decisão dessa altura que era uma mais-valia levar a final. Acreditando, não é? Quanto mais ia acontecendo... Tivemos que nos adaptar e fazê-los acreditar no processo e isso nem sempre era fácil, mas respeitando sempre as pessoas envolvidas, conhecendo a sua cultura também, a sua forma de estar e, se calhar, convencendo-os da melhor maneira que era o caminho certo. Isso aconteceu, como é óbvio, depois com a entrada do nosso presidente e com o investimento e com a missão muito forte que ele trazia para o futebol feminino, tudo se torna mais fácil porque as pessoas acreditam e estão envolvidas de outra maneira, a federação tomou um envolvimento muito grande a nível de todos os serviços, de todos os departamentos que estavam sempre preparados para trabalhar também com o feminino e isso aí foi mais fácil. Naquele tempo era um pouco mais difícil, mas eu acredito sempre com o respeito pelo próximo e tratando das pessoas e adaptando-nos também e tentando conhecer como é que elas reagem e como é que elas são, tentando sempre... Não era impor, não era construir? Nunca impus nada, tentei sempre apresentar as minhas ideias e as ideias da estrutura que na altura tinha, que éramos poucos, éramos três treinadores, portanto e uma team manager era muito pouco, mas falando com o diretor técnico na altura, portanto todos... E aí tínhamos algum suporte também dos treinadores da parte do departamento masculino, portanto também nos apoiavam nesse sentido. Acabávamos sempre de dar uns passos, pelos poucos que eram sempre, para nós eram sempre grandes passos. Mesmo envolvendo outras questões, nem sempre era fácil tomar decisões, envolvendo as associações, envolvendo os clubes então. Sempre foi muito difícil tentarem perceber esse lado, mas conseguimos. Estamos a falar de já alguns anos que entretanto já passaram. E que agora, já que se voltassem atrás e voltarmos a ler tudo o que foi escrito e tudo o que foi dito em surdina, em privado, portanto tudo isso agora dá um bocadinho vontade de rir, mas faz parte do processo, estas lutas fazem parte do processo. Foram cumpridos os objetivos? Eu acho que sim. Quais é que foram os mais marcantes? Assim, se olharmos agora no geral? Não, o mais marcante e o mais desafiador eram as fases finais dos campeonatos da Europa e do Mundial, que era uma missão nossa e que estava no plano e dos quais nós cumprimos, para além das fases finais também das camadas mais jovens. Mas, tendo em conta que o plano estratégico, o primeiro plano estratégico que a Federação realizou a partir de 2013-2014, quando apresenta um plano estratégico e tece os cinco pontos, os critérios definidos, bem definidos, que as criações da Liga, a introdução dos clubes com maior dimensão nacional numa Liga mais destruturada, outras divisões, campeonatos para formação, sub-19, sub-15, sub-13. Quando começa a acontecer isto tudo, quando há mais seleções nacionais envolvidas e depois os pontos que sabíamos que eram os mais difíceis eram os fases de apuramento para as fases finais de campeonato da Europa e depois o Mundial que sabíamos que era extremamente difícil poder lá chegar, tendo em conta o número de praticantes que temos, que comparativamente às equipas mesmo, às seleções mais vizinhas, continuam a ser baixas ainda, apesar de estarmos a bater recordes, sabíamos que tinha que ser com muita crença e com muita qualidade dos nossos treinadores e das jogadoras do envolvimento de um todo que se pudesse lá chegar. E isso foi, para mim, o mais marcante. O primeiro, a primeira vez que nos qualificámos para o Campeonato da Europa, em 2017, 16-17, que fomos ao final e depois o Campeonato do Mundo. Acho que foram esses dois pontos. No feminino, porque no masculino foi o Campeonato da Europa que nos fomos campeões em Paris, portanto aí foi também um momento muito inacreditável, que eu acho que nunca mais dificilmente viverei daquela forma, porque não posso também, eu sinto um todo, sinto a seleção e sinto a federação como um todo, apesar de ter a vertente feminina mais, ser esse lado mais carinhoso, mas o masculino e ser campeão da Europa foi das coisas melhores que me aconteceu também, como dirigente, envolvida como direcção, na direcção executiva, com os meus colegas, acho que foi fantástico. É, e toca aqui um bocadinho também nesta parte de aumentar o número de praticantes, sim, continua a ser um foco muito grande, porque também faz crescer um bocado tudo o resto, não é, mais treinadoras, mais managers, mais... Sim, quando se aumenta um número, tudo o resto, a longo prazo, médio e longo prazo, cresce também, mas acho que hoje em dia crescer 20% todos os anos, ou entre 20 e 23%, no seu todo, juntamente com o futebol e o futsal, acho que daqui a uns anos, e se continuar a crescer assim, acho que estamos num bom caminho, é um desafio em 2030, no nosso segundo plano estratégico, tentar chegar às 70 mil praticantes, mas não é impossível, e acredito que isso possa ser bastante credível, mas há que trabalhar muito mais na base e continuar a investir, ou pelo menos a investir, do ponto de vista associativo e do ponto de vista de clube, que todos eles tenham a porta aberta à formação do futebol feminino, ou então a inclusão do futebol ou das meninas no seu processo masculino no misto. Se isto vier a acontecer nos próximos 10 anos, isto é muito fácil, se chegar, basicamente seguiremos às 70 mil praticantes em 2030, acredito que é um processo que será mais fácil. Mas continuamos a investir e continuamos a querer, e esse é o ponto sempre, principalmente ao feminino, que é um dos pontos que queremos, é continuar a aumentar a base, temos que aumentar muito mais, e que todos os clubes em Portugal tenham futebol feminino dentro da sua estrutura, ou meninas a jogar dentro da sua estrutura mista ou masculina, portanto, todos eles tenham a porta aberta ao feminino. Se isso acontecer num quadro geral, associativo, distrital e nacional, não tenho a menor dúvida que isso vai acontecer. Quais são as principais barreiras que acha que os clubes apanham ou têm no seu dia-a-dia para que isso não aconteça? Pode ser os decisores, pode ser as pessoas que ainda não estão muito familiarizadas com o futebol feminino e com a nova geração, e que realmente a nossa cultura mudou, a nossa geração de pais também mudou. E a tomada de decisão normalmente é feita ainda, nós precisamos, no meu ponto de vista, e por muito respeito dos dirigentes que muito conseguiram segurar o futebol feminino hoje em dia, e mesmo o futebol em geral, precisamos de uma nova geração de diretores ou diretoras, portanto, e acho que isso pode ajudar-nos a ter uma visão maior dentro do clube ou dentro da associação, a ter uma visão muito mais complexa e do ponto de vista evolutivo para as suas equipas. E quando essa visão mudar, dos decisores, estamos a falar dos decisores, quando essa geração, ou esses decisores serem a nova geração hoje em dia desportiva, eu acho que eu não tenho a menor dúvida que isso vai acontecer. Mas também não podemos culpabilizar os antigos dirigentes, ou os antigos com mais anos disto, Era como era, não é? Era como era, foi aquilo... A sociedade era tão diferente, não é? Era a sociedade, nós falámos com os nossos pais em casa, portanto, era igual, eu também jogava futebol e era muito difícil a minha mãe ver-me a fazer desporto, portanto, eles foram educados nesta forma, foi uma geração que não nos foi permitida a liberdade durante muito tempo, ainda agora falámos disso, estamos a falar há 50 anos que isto tornou-me livre na tomada de decisão, na liberdade de escolhas, e eles foram... E a mulher era muito afetada nisso. Não, não só a mulher, mas... Isso parece muito, mas na verdade não é, não é? Não só a mulher, mesmo, noutras tomadas de decisões, do mesmo lado, do ponto de vista da decisão do homem, era muito controlado neste aspecto. E eles foram reivocados neste sentido, essa geração de dirigentes foram muito controlada nesse sentido. Agora sim, precisamos de uma nova direção, de novos decisores, e especificamente, se calhar, uma nova geração de mulheres à frente da tomada de decisão, que se consigam meter ou que se consigam colocar no papel da mulher, isto é, que tenha esta empatia de perceber que sim senhor, temos todos direitos iguais, e eu defendo também direitos iguais, a igualdade e a paridade, mas não queremos a mesma coisa que os homens querem, portanto, queremos realmente coisas diferenciadas, porque temos gostos diferentes, temos ambições diferentes, e não tem que ser uma tomada de decisão no que diz respeito à igualdade, não tem que dizer, não tem que ser a mesma coisa porque um homem e porque uma mulher, portanto, eu penso diferente dos meus colegas e, portanto, não tenho que pensar da mesma forma, não tenho o mesmo gosto igual, tenho outra empatia, tenho outra sensibilidade para outras coisas, portanto, acho que esta tomada de decisão também tem, cada vez mais, ter a essência do papel da mulher, ou a essência da mulher para se perceber e para se pôr no lugar dela. Sim, é o que fará sentido, porque também é o que é feito noutras circunstâncias, portanto, aqui também faz todo esse sentido. Há especificidade numa estrutura que seja dedicada apenas ao futebol feminino? Há, certamente, vai sempre haver especificidade nisso. Por isso que eu estava a dizer, porque do ponto de vista, por todos os níveis, do ponto de vista fisiológico, portanto, disto emocional, portanto, nós temos características diferenciadas deles e aí é que está a beleza disto tudo, portanto, eles são diferentes de nós, não têm iguais nada distinto. Não era nada igual, o próprio treino em si, a nível de fisiologia, portanto, eu acho que o caminho e o futuro vai ser muito por aí, estudar mais o futebol na sua essência do feminino, mas também a nível de direção, diretiva, as tomadas de decisões, continuamos ainda a decidir muito pela cabeça do homem e muitas vezes decidimos o que é que as mulheres precisam, o que é que o feminino precisa pela cabeça do homem. Não invalida que às vezes não tomem as decisões certas, mas, provavelmente, em muitos casos, às vezes falta um bocadinho ouvir o que é que a mulher pensa, qual é, o que é que é a essência da mulher, o que é que lhes ajuda a crescer e a evoluir neste sentido para que o processo todo se evolua. Mas até mesmo para o outro lado, não é? Porque também já, cada vez mais, tenta também levar o papel feminino para também o contexto masculino, ou seja... Sim, é igual, eu defendo perfis, muitas das vezes, e temos que ajudar a mulher a evoluir, a mulher na sua construção, na sua capacidade de trabalho, cada vez mais, como as cotas em muitas áreas são defendidas e eu continuo a defender que em muitas áreas devem ser... Agora, temos que as preparar de conhecimento estratégico, de capacidades para que um dia possam ter esta oportunidade e possam marcar essa diferença. E isso certamente vai acontecer, a Federação trabalha muito nisso, mesmo com o número de jogadoras e ex-jogadoras que eu acho que vão ser fantásticas, vão ser futuras treinadoras, dirigentes, com maior capacidade do que nós neste momento, porque estão a ter uma experiência internacional muito mais vantajosa nesse conhecimento e muito mais... e depois continuam a estudar ou fazer a sua formação, que eu acho que é uma mais-valia para elas, portanto este caminho certamente deverá ser muito mais brilhante e muito mais coeso e sustentável com elas, mas defendo primeiro perfis. Como eu entendo que também há mulheres que não têm o perfil para estar à frente do feminino ou do masculino, também defendo que há homens que não têm esse perfil nem para trabalhar com o feminino nem para trabalhar com o masculino. Portanto, defendo que há um perfil certo de pessoa que trabalhe com o futebol feminino, que saiba respeitar os momentos, que saiba respeitar a essência da mulher e acima de tudo respeito pelo próximo e as vontades e as crenças que um grupo de mulheres, quando se trabalha, envolve. E isto, quando há esse perfil, acho que é o correto. Enriquece muito mais. Todos nós ganhamos os contextos, claro. Acho que todos nós ganhamos esta partilha de conhecimento e de estrutura, só nos engrandece a nós que partilhamos esse conhecimento e que partilhamos, não só a nível do treino, mas a nível da gestão também de recursos humanos e gestão humana, realmente gestão humana que envolve as pessoas que trabalham num clube ou numa seleção. Eu agora lembrei-me que foi muito falado até, publicamente, que Roberto Martinez e Francisco Neto, os nossos dois selecionadores nacionais das equipas principais, trabalhavam muito em conjunto, ou trabalharam naquele estágio em conjunto para planear aquilo que seria a abordagem aos estágios. Isso é uma forma interessante também de ver as coisas e também, no fundo, significa isso mesmo. Não deixa de ser futebol, tem as suas diferenças, mas podemos aprender todos uns com os outros. Sim, continuamos sempre, o Departamento Técnico Nacional Feminino, continua a partilhar ideias com o Departamento Técnico da parte masculina também. E o que neste momento já se passa é que os nossos treinadores ou nossas treinadoras já, muitas das vezes, participam em estágios do futebol masculino, portanto, com outros treinadores. Esta partilha de conhecimento e de ideias, como é óbvio, só nos faz crescer e com uma estrutura, acho que quem me dera a mim no meu tempo, como treinadora, poder ter essa experiência, esta possibilidade de partilhar essas ideias, apesar de fazer esporadicamente, mas nunca estive envolvida num estágio de futebol masculino. Isto é fantástico. Agora, depois há que, cada um no seu processo, pensar com quem estamos a trabalhar, estamos a trabalhar com a formação, estamos a trabalhar com mulheres ou com rapazes, portanto, todo depois o processo é diferenciado quando aplicas um projeto ou uma ideia ou adaptado a este grupo de indivíduos ou de pessoas que estás a liderar. Isto é um bocadinho como nós fazemos também lá fora. Estando eu na UEFA e estando eu a conviver com muitos projetos de outras federações, muitas das vezes eu estudo ou vejo ou analiso o projeto na sua essência, mas tenho a noção que no nosso, na nossa realidade, muitas vezes não é perfeitamente aplicável. Mas posso moldar e posso falar com os serviços da federação ou podemos todos estudar um meio de como é que este projeto, na nossa essência, podia ter resultado. Estou-vos a falar dos centros de treinos do futebol feminino, que estão a trabalhar nas 22 associações do país, uma vez por semana, e que surgiu também de uma ideia que já era feita lá fora, mas está completamente diferenciada cá. E assim resulta neste contexto. Tanto é que está a resultar o sucesso das nossas seleções mais jovens e, portanto, de todo o trabalho que é feito e bem pela estrutura nacional das associações, das 22 associações. O que é que tem mudado, assim, nas seleções? Olha, tem mudado muito o compromisso e a identificação do talento primeiro, mas acima de tudo o compromisso e da forma de estar no futebol, que as miúdas já encaram o futebol de uma forma tão séria e tão profissional e tão cedo. Mais cedo. Mais cedo, cada vez mais cedo. Aquelas, aos 10, 11 anos, começam a entrar nestes centros de treino. Portanto, torna-se, pois, mais fácil recebê-las em contexto de seleção nacional e poder trabalhar com elas de uma forma muito fácil, não só na nível da área do treino, do alto rendimento, mas a nível de gestão e de recursos de pessoas. Portanto, são muito maduras quando chegam a nós, aos 15 anos, 14, 15 anos, apresentam-se uma forma de estar perante o treino, perante o planeamento anual diário das seleções nacionais, de uma forma muito madura e isso se torna-se muito mais fácil. Portanto, elas sabem bem onde é que estão, para aquilo que vão e quais são os sonhos a cumprir. Na altura, como se a senadora também, quem lhe dera... Neste momento, a ela já lhes é permitido sonhar. Seja como jogadoras, um dia profissionais, a representarem o clube ou a seleção que mais ambicionam, mas seja também pós-carreira, o que é que elas podem... podem dar continuidade a essa prática, não prática desportiva, mas continuidade na área desportiva. Claro, nem todas vão poder ser jogadoras de seleção A, e elas também sabem disso, não é? Sim, mas podem ser futuras dirigentes, futuras treinadoras, ou futuras árbitras. Portanto, todo é um processo aqui, esquecemos muitas das vezes de falar da arbitragem, mas temos que o falar... Nós não esquecemos. Esquecemos na nossa comunicação social e, portanto, muitas das vezes não podemos esquecer que pode não ser só futura jogadora, poderá ser uma futura árbitra internacional, por exemplo. Vamos só focar aqui um bocadinho na Liga BPI, já fizeram ali uns sinais a dizer que está a acabar. Não parece, não é? Não parece. Eu disse que falava muito, mas... E, ao vosso dizer, nós temos o podcast da Liga BPI e da Federação Porquê do Futebol, e por isso vamos aqui focar a última pergunta nesse sentido. Certo. Temos uma Liga BPI e como é que analisa a Liga BPI, a evolução, tem sido incrível também acompanhado de perto, e por último os formatos, porque também sabemos que vai haver aqui muitas alterações. Sim, eu acho que a Liga BPI tem estado no seu caminho de desenvolvimento competitivo. Como é óbvio, todos os anos o nosso quadro e a nossa estrutura de análise e de acompanhamento dos clubes da Liga BPI, semanalmente reúnem e discutem, portanto, é uma proximidade muito grande com os clubes, que se tem com os clubes semanalmente, e depois duas vezes por ano com as associações também, para explicar esse enquadramento e as dificuldades que se têm e os números e os indicadores. E portanto, o que é que se quer da Liga BPI? Que cada vez seja mais competitiva e mais próxima de uma das ligas neste momento internacionais. e que seja apelativa perante o adepto e que consiga cativar a família, no seu total, a um estádio de futebol. E nesse aspecto, tudo o que está a ser feito por este grupo de trabalho e pela federação é fazer evoluir esta Liga, em todos os sentidos. Técnicos, a nível de instalações, portanto, capacitar cada vez mais as melhores condições à atleta que está envolvida nesta Liga BPI. A partir daí, muitas das vezes tem que se tomar passos nesse sentido dessa evolução, sempre discutindo com os clubes em questão e com as associações que representam, portanto, porque também tem um papel fundamental nisto, e dando tempo e espaço para que esta evolução possa acontecer de uma forma coesa, sustentada, para que não haja choques no imediato. Não se deve voltar atrás, não é? Eu acho que nunca se deve voltar atrás. Se eu for pensar nisso há 10 anos, quando realmente introduzimos os grandes nesta Liga BPI, que foi o que foi, e se agora voltarmos atrás, lá está. Portanto, nunca se deve voltar atrás. E acho que deve-se primeiro ouvir as pessoas, acho que é fundamental essa partilha de conhecimento e ouvir os clubes em questão. Todas as coisas que possam acontecer que não estejam bem ou que ainda há erros, e, portanto, nós temos que assumir que nem sempre tudo é perfeito nesta caminhada, mas temos estados pré-disponíveis para ouvir e para corrigir quando as coisas não estão devidamente certas ou no caminho certo. E isso é um fator muito grande que eu acho que o trabalho e acho que o grupo de trabalho da Liga BPI tem feito nesse sentido. E depois é reeducar os clubes que mais rápido ou de uma forma sustentada querem se aproximar dando um padrão profissional às suas atletas no seu contexto de futebol feminino, e depois neste aspecto reeducar as outras competições a seguir para que haja uma construção, uma subida de clubes a esta Liga BPI de uma forma já prepará-los para uma liga mais forte e mais sustentada, porque daquela liga sabe-se que vai-se ter três equipas futuramente na Liga dos Campeões. E para estar e para serem o nosso melhor padrão do futebol português a nível internacional, elas têm que estar preparadas para esse caminho. Portanto, se calhar a Liga BPI vai ser uma preparação ainda muito mais forte e mais coesa nessa preparação a chegar a uma participação a nível internacional. Depois, as segundas divisões, a terceira, portanto uma quarta que vai surgir agora, é dividir os seus quadros competitivos, isto é, o nível competitivo entre as equipas e no fundo prepará-las depois neste percurso todo até chegar a uma Liga BPI mais forte. Daí também essa alteração agora? É essencial, é essencial dividir isto por níveis competitivos. Isto acontece lá fora também, todas as equipas... Sim, o que vai acontecer, só para ficar explicado, a Liga BPI vai ser reduzida a 10? Sim, neste momento vai ser, com um ano ou dois anos de transição, vai ser reduzida a 10 e futuramente, agora para o ano já temos duas equipas na Liga dos Campeões e daqui a dois anos poderemos três equipas na Liga dos Campeões. Portanto, esta redução implica também todo este contexto de que envolve seleções nacionais, participação internacional em nível de seleções, não só em seleção A, há uma seleção sub-23 e sub-19 que já tem muitas jogadoras a participar nesta Liga BPI, portanto, tudo isto e o nível de esforço e o nível intenso do que as equipas vão participar, é preciso dosear isto tudo muito bem e dosear... Não somos só nós que estamos a sustentar o processo com a UEFA, todas as federações internacionais estão a fazer o mesmo, estão a tentar reduzir ou dar algum equilíbrio à sua Liga, tendo em conta todo o contexto internacional, não só de clubes, mas de seleções nacionais, e depois também que cada vez mais há uma geração muito forte a chegar, não só em Portugal, mas em outros países, de meninas sub-19, sub-18, sub-20, que estão a jogar nestas ligas e que também elas precisam se representar à sua seleção nacional e da sua melhor forma, para haver um equilíbrio nisto tudo. É preciso refletirmos todos, respeitar os indicadores que neste momento temos à nossa frente e depois tomarmos as decisões certas e sempre que tomámos estas decisões, há 10 anos para cá que não errámos, portanto tenho quase a certeza... Há de ser mais um ano. Portanto, já estamos num caminho certo da evolução, cada vez mais para o nosso profundo do futebol português, poder ser dos melhores praticados na ilha internacional. Acho que assim encerramos bem. Temos que terminar assim. Encerramos em grande. É no fundo, é decidir, porque quem decide já sabe que depois pode correr melhor, pode correr pior e essa decisão depois tem que ser levada a cabo e analisada posteriormente. Toda a gente sabe que quem decide tem sempre essa pressão também nas costas e nem sempre é fácil decidir, mas no fundo é decidir em prova. Mas sabes que mais que acrescenta é um privilégio ter este tipo de pressão. Há 20 anos atrás eu não tinha nem sequer este privilégio de ter uma pressão decidir, seja o que for, e neste momento esta pressão e esta decisão de fazer o barco cada vez mais andar em altos oceanos. Portanto, é uma pressão maravilhosa e que nunca deixo de saber que é sinal que estamos a crescer cada vez mais. E a exigência é em todo lado e não somos só nós estamos a crescer e portanto Portugal tem que fazer parte dessa maré. Professora Mónica, muito obrigada. Eu é que agradeço. Muito obrigada. Uma grande inspiração aqui para nós, para o nosso podcast, ouvir todo o seu percurso e aquilo que tem... Lá está. Está a levar o barco à frente e... Mas o futuro agora é delas, portanto. O futuro agora, ficarei muito contente em que muitas destas gerações que agora jogam futebol, daqui a uns anos, prestarem elas a tomar decisões e a levar... E quem sabe, não é? Continuar a qualificarem-se e a fazer as seleções qualificarem-se cada vez mais para as fases internacionais. E quem sabe, quem esteja a vir lá em casa também faça parte dessas pessoas que se sintam inspiradas também a continuar este futuro que está a ser construído tão brilhante para o futebol feminino. Portanto, continue a acompanhar o nosso podcast, este e outros episódios, já sabem, no YouTube da Federação Portuguesa de Futebol, no Spotify, no Apple Music. Estamos lá, estamos com outros episódios anteriores e com os próximos que vêm ainda pela frente. Obrigada por nos acompanharem e até à próxima!